E aí pessoal, aqui é o Igor. Fala galera, beleza? Neox na área. E hoje estamos aqui pra um vídeo diferente. Um vídeo de CSGO, mas com uma parada muito especial nessas AWPs aqui. É, você já pode ver aqui nas nossas mãos que a gente tá com a arma mais cara do jogo, basicamente, né Neox? Que pra quem não sabe, essa daqui é a AWP Dragon Lore, que é a AWP mais cara do jogo, que vale em torno de 1.100 dólares, atualmente 3.300 reais, Igor. É, mas calma aí galera, a AWP que a gente não é louco de comprar essas skins de 3.000 reais. O Igor vai explicar quem patrocinou esse vídeo. E o site aqui que tá patrocinando esse vídeo é o cs.money, basicamente que não é um site de aposta e sim de trocar itens. Como vocês podem ver aqui, tá o meu inventáriozinho com a minha Dragon Lore, com a minha Karambit, a minha Fire Serpent e a minha M4A4Hall. Bom, eu não tenho muita skin, eu tenho skins com o preço alto que eles deram pra gente poder testar aqui no site pra vocês. E basicamente se você quiser trocar, você joga a sua faca lá, sua AK, e você pode trocar por skins do mesmo valor que dá aqui em cima. Ali que o site tem, eles tem várias skins, por exemplo, aqui deu 464 dólares. Se eu quiser eu posso pegar aqui, deixa eu ver, uma M9 Bayonetta, filho de teste de lore. Então assim, é basicamente onde você troca skins aí, bota as suas, pega as do site. E é isso, csgo.money. Então agora bora pra gameplay. E agora o que vai ser? Vai ser um x1, eu contra o Neox de AWP aqui. Vamos ver quem ganha. É como que, acho que é um comp aqui, Neox, como é que é? Olha, acho que tá como um comp, e vamos, vamos, são 16 pontos, se não me engano, então. Isso, então quem, vamos ver quem ganha. E é isso, então vou tirar aqui do aquecimento e a gente volta já no x1, preparado pra perder pra mim, né? Eu tô pronto. Neox, aqueles 10 segundinhos aí pra você se preparar psicologicamente pra perder pra mim, beleza? Você é bom de AWP, né? Eu sou mais ou menos, eu jogo lagado, né, então é só bom. Ah, então eu também não sei se eu sou bom de AWP não, eu prefiro uma casinha, mas tudo bem, vamos ver. Ai. Ah, eu te tequei já, mano, sério? Ai. Não. Ah, não, você não vai matar a tecada, né? Ah, é, Igor, vamos morrer aí, né? Ai, como não pegou? Uh-huh, no scope right on the face. Já foi, 1x0, Neox. O cara tá atacando o banho. Imagina eu dou esse jump shot aqui, eu parava. Eu também parava. Calma, Igor. Nossa, tequei, tá de sacanagem. Olha o cara, olha o cara, todo esperto. Ai. Ai, ele é. Vamos lá, Neox, eu costumo dar um jeito. Não, não é muito bom. Eu fiz aqui quando eu zerro os tiros. Ai. Você acertei? Não. Ai, eu nem te vi. Au. Uh. Que loucura é esse, bicho? Errei esse tiro, não creio. Não. Ah, desgraça. Peguei. Desgraça. Eu olhei para o lado e você saiu do outro. Bora lá. Vamos lá, Igor. Agora é hora, hein. Ah, desgraça. Vou começar a dar rage aqui, mano. Vou começar a dar rage. Você caiu muito no strafe, mano. Au. Au. Oh, cara. Au. Sabando que foi na minha orelha esquerda aqui. Nossa, como é que eu resistiro, mano? Não estava muito em você. 3x2, hein. Eu não sei se vai 16. Vai 16 mesmo? Tem certeza? Eu acho que é, porque como é um combo... Ah, então vamos ver, né? Se vai 16... Ai. Nossa senhora. Você arrascou. Au. Vem que vem, né? Eu já empatamos. TK, filho da mãe, mano. Filho da mãe. A desgraça era óbvio que ia... Que burrice, que previsível, né? Meu Deus do céu. Ah, não. Como é que você sabia que eu ia ali? Eu não sabia. Eu só chutei, né? Eu sou mirada ali, mano. Deixa eu errar. 5x3, hein, Igor. Você está pronto? Você está bem? Como é que você está? Eu estou nervoso aqui, meu cara. Você que eu acho que está tenso? Não tem nada. Nossa! Que meu scope vivo, mano. Nossa, eu errei esse. Que susto que eu vou agotar na porta. Meu Deus do céu. Bora, Igor. Bora, Igor. Vambora. Vambora. A banho é impossível. Ah! Eu te batei, bangado! Como você me matou, mano? Varado ainda. Varado, bangado, todo torto. Que isso, maluco. Vamos que vamos. Estou empatando de novo. Te vi. Mal. Agora eu te vi. Olha, você está tenso, hein? Está muito tenso. Ah! Oh! Oh, shit. Oh, shit. Ah, filha da mãe! Não, não! Nice! 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 Desgraça, desgraça, desgraça. Essa foi da hora. Essa foi tenso. Meu Deus do céu. Isso aí, mano. Meu Jesus. Está ruim? Estou achando que eu estou vindo. Um lado está do outro. Opa! Ah, fiquei preso aqui, mano. Estou andando no... Ai! Ai! Desculpa! Nossa! Eu te tequei! Te tequei? Fila porra! Eu fiquei preso na porta, mano. Ah, mano. Podia ser um HS, né? Bora. Ah, aquela bang. Ai, mais uma. Estou ficando louco, mano. Nossa, na minha boca, mano. Ah, na faquinha, não. Ah, na faquinha, não. Ai, meu. Ai, de onde? Eu nem vi, mano. Estou totalmente perdido. Eu entrei no bombe e não te achei. Bombe, olha o cara está... O bombe, o cara está dando no bombe, né? Vai rodar o lado. Vai mudar muita coisa agora aí. Agora eu acho que eu ganhei. Mudou de lado. Esse lado... O meu lado era favorável, droga. Eu acho que era favorável. Tem escrito Guza ali do lado. Nossa! Mereço morrer depois da... Nossa, tequei. Quem disse? Vem que vem, vem que vem. Ai! Não! 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 Não pega! Não, mentira! Não! Não! Ah, não! 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 Não acredito! Muito HP! Muito HP! Meu Deus, 99! Eu não acredito! Eu não acredito! Mano, que pressão que foi essa facada? Meu Skop não pegava, mano. Meu Deus do céu. Ora, eu só queria dizer mesmo que essa Alp é muito bonita, Igor. Independente de tudo da vida, ela é muito linda, né, mano? Ah, não! Uou! Uou! Eu não peguei nenhuma bang mais. Ai, eu dropei a Alp! Ai, o cara... Ai, mano, eu dropei a Alp no começo do round, mano. Falei, ferrou. Cara, eu não quero a Alp! Não quero. Dane-se. Vamos lá, Igor. Vamos lá. Quer me dar uma bang? Ah, mano. Vai se ferrar você com as suas bangas, mano. Engoli de novo. O cara não dando, quer acertar o tiro de Alp. Nossa, eu tô muito esquisito aqui, mano, nessa posição. Au! Nossa! Essa foi uma puxada da hora. Mano, você tá acertando as bangas muito na sorte, sério. Não, não, não. Ah, não! Pra dar uma volta ali, não é isso? Não tô entendendo mais nada. Ah, não. Ah, como é que a gente errou os tiros, Igor? A gente merece se ferrar por causa disso. Mentira, eu tô fazendo lugar errado. Ah, eu tô fazendo muito tiro. Ai. Eu não tô acertando. Eu tô ganhando muita oportunidade. Ah, não! Não, não, não. Eu tava errando muito tiro bobo. Pelo amor de Deus. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Ai, eu olhei bem pra banga. Ai. Seguinho, seguinho. Eu olhei pra banga, velho. Seguinho. Ah, não. Eu tô pro lado... Ai, não, fica travado. Não! 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 Ah, não! Tequei. Faquinha padrão, Igor. Cuidado, que a faquinha padrão vai atacar. Faquinha padrão. Faquinha padrão e você? Tô vendo a faquinha padrão, Igor. Faquinha padrão, Igor. Tô vendo a faquinha padrão. Faquinha padrão. Quando tiver oportunidade, eu vou. Ai! Agachei. Tô sem bala. Dá op. Sem bala aí, ó. Me recarreguei, mano. Você pode ter me matado, mano. Eu tava recarregando. Nossa, quase pegou o tiro. Ai. Nossa, tava cego? Nossa, tava humilhado nesse lado. Tequei certeza. Esse daqui, tequei. Ficou. Tava vendo certeza. Droga, mano. Meu Deus. Tô muito preso. Por que eu não te matei, mano? Ah, eu não tinha certeza. Essa era uma faca, mano. Ah, é sempre assim. Você dá uma distânciazinha e eu vou chegando. É, tá mó disputado. Tá mó da hora, mano. Vamos. Mais uma. Ou seu empate, eu abro mais um. Ah, não. Nossa senhora. Esse daqui eu vim totalmente a vapor, mano. Ah, não. Eu vim primeiro. Inspirei agora. Inspirei aqui. Baixou o santo da sniper aqui. Vamos lá. Ai. Filha da mãe. Nossa, eu quase só tinha seu topete ali, hein. Ah, não. Não. Não, 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 não. Não. Ninguém vai na faca, não. Ah, eu estivei errada. Oitenta. Ah, mano. Meu Deus. Eu estivei muito servindo a faca, mano. Ai, caraca. Tô tento. Tô tentando. Nossa. Não. Ah. Water shots. Saiu? Ah, mano. Nossa, que tiro de novo. Foi perto, hein. Foi bem da hora. Foi bem disputado. Nossa senhora. E se curtir, eu não tenho que fazer o que, Nelson? Já pulei outro like aí pra mais vídeos do CS. Sério, bora explodir o like aí embaixo, que é nóis. E se vocês deixarem muito like, passarem pros seus amigos que curtem CS, quem sabe outros sites patrocinem os próximos vídeos, a gente possa fazer sorteio, sei lá, o que mais, Nelson. Pode vir aí, qualquer coisa. Ah, podemos jogar um comp, qualquer vídeo que vocês queiram do CSGO, explode o like aí embaixo. É isso aí. Então é nóis, galera. Um beijo do Igor, que amo vocês. Um beijão que sempre é vocês. Até o próximo vídeo. Falou. Falou.